E o cantor Cris Duran fez uma afirmação tanto quanto polêmica quando lhe perguntaram nas redes sociais se ele faria alguma parceria musical com o Padre. Vamos ver o que ele disse na íntegra e depois no final eu faço um comentário sobre esse assunto. Vamos lá? Fala galera, saudações musicais. Meu nome é Fábio Valverde. Nesse canal você encontra assuntos sobre o mundo da música e polêmicas também. No vídeo de hoje nós vamos dar uma conferida no que disse o cantor gospel Cris Duran. Ele fez uma afirmação polêmica. Nós vamos ver primeiro o vídeo dele falando e depois vamos discorrer sobre esse assunto. Vamos ver agora. Vem comigo. Você cantaria como um padre como alguns fazem por aí? Não. Para quê? Para alcançar a igreja católica? Para concordar sobre a idolatria? E quem iria receber meu louvor? Deus? Deus? Sendo que compactuaria e toleraria a idolatria? Pois não seriam desses. Porque isso é ecumenismo. E muitos se dão em ecumenismo. Se escondendo atrás de estratégias que não passam de estratégia de mídia a fim de aumentar os seus seguidores. Então para mim isso não vale. Bom, isso aí gerou muitos comentários na internet, logicamente, né? A internauta aí dizendo, ele vai ser massacrado, mas é mais pura verdade. Está certíssimo. Um verdadeiro cristão. Já outra internauta dizendo, julgar é pecado. Desnecessário sua fala. E essa última internauta dizendo, parabéns pastor por seu posicionamento. Muitos não falam abertamente ou aceitam para ficarem bem na mídia e não perderem seguidores e likes. Porém, não se preocupam com o que dizem as escrituras e com a salvação. Ainda uma outra diz, parando de seguir em 3, 2, 1. Você é crente, não cristão. Bom, gente. Então vocês viram aí, né? A imagem aí do vídeo com a fala do Cris Duran. E eu gostaria então de discorrer aqui com vocês sobre esse tema. Eu não tenho nada contra o Cris Duran. Aliás, eu admiro o trabalho dele. Acompanho aí o trabalho dele de certa forma. Tenho até uns dois ou três CDs dele aqui. Então, assim, eu respeito a posição dele. É uma posição radical, né? Eu até às vezes acho que é melhor, no caso, a pessoa ser assim do que aberta demais. Porém, eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Uma posição um pouco diferente da dele. Bom, ele tem uma fala assim bem dura, né? Quando perguntam para ele se ele cantaria com o padre. Para início de conversa, eu não curto muito esse lance do cara ser padre e cantor ao mesmo tempo. E nem pastor e cantor, sabe? Ou o cara é uma coisa ou ele é outra. Ele não vai exercer as duas funções por igual. Alguma coisa vai ficar superior à outra. Então, assim, ou o cara é cantor ou ele é sacerdote, tá? Então, já começa por aí. Agora, se a pergunta fosse assim. Se ele cantaria, faria dueto com um cantor católico? Seria melhor. Mas, enfim, tem padres aí que cantam, né? Poder cantar. A mesma coisa é pastor. Quando o cara começa na música, aí depois se torna pastor e ele continua sendo cantor. Ele não se torna conhecido pela pregação dele, sabe? É muito raro alguém conseguir ter essas duas, esses dois dons. Mas, enfim, o papo aqui não é esse. Vamos prosseguir. Outra coisa que eu acho, assim, ele diz que nunca faria e coloca assim, pergunta, por quê, né? Pra agradar a igreja católica? Não, pô. Vamos supor que a pessoa conheça, vamos supor que ela já tenha uma amizade com um padre e ele queira gravar uma música com você. A questão, a grande questão é qual música que vai gravar, qual é a letra que vai ser gravada. Porque eu acho que, assim, a gente não pode julgar as pessoas dessa forma. Aqui sim, aqui sim, é uma questão de julgamento. Não como esse pessoal tá falando aí que não julgueis, não julgueis. Cada caso é um caso. Aqui tá havendo um pré-julgamento. Porque você precisa saber, nesse caso, qual é a letra que vai ser cantada. Se a letra for uma letra bíblica, que é de acordo com o que nós cremos no protestantismo, então eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu acho que, nesse caso aí, soa um pouquinho como um orgulho exagerado, sabe? Uma vaidade, uma coisa assim. Até porque eu já tinha notado que ele não faz parceria com ninguém mesmo, assim. Não vejo ele fazendo nenhum dueto com ninguém. Até a gente pode dar uma conferida no trecho que ele fala sobre isso, né? Vamos dar uma conferida aqui. Pastor, o senhor faz poucos duetos ou participações com outros artistas. Por quê? Olha só, já cheguei a fazer alguns duetos com pessoas queridas, mas para fazer um dueto não é apenas gravar com pessoas que têm notoriedade ou é conhecido no país. É necessário que haja uma cumplicidade em Cristo Jesus. É necessário que há um propósito em gravarmos para se exaltar o Senhor. E nem todos têm essa essência. Então, se eu não conheço os frutos, eu não faço dueto. Então, assim, isso para mim sou um pouco prepotente, entendeu? Assim, uma coisa de querer se parecer mais santo que os outros. E não é isso. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Pedro, na passagem de Atos, capítulo 10, quando Pedro tem a visão dos animais sobre um lençol. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. De nove a dezesseis. Fala assim, No dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E aconteceu isso. E segunda vez lhe disse a vós, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes. E o vaso retornou, tornou a recolher-se no céu. Então assim, aqui Pedro está sendo o que? Religioso. E Deus não nos chama a sermos religiosos. Nós precisamos sermos cristãos. Aqui inclui, aqui se fala, aqui sim é amar ao próximo. Porque você não pode julgar que aquela pessoa ali não seja uma pessoa serva de Deus, não seja um filho de Deus. Entendeu? Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, que pode até chocar alguns mais novos na fé, mas os cristãos maduros vão entender. Eu entendo que existam filhos de Deus. Existem filhos de Deus em outras religiões. Existem filhos de Deus no catolicismo. Vocês já viram falar, por exemplo, da irmã Dulce da Bahia? Nenhuma pesquisada na história de vida dessa mulher, gente. Vocês vão ver o quanto Deus usou essa mulher. Ela abdicou da sua própria vida para viver pela vida do próximo, fazendo a obra de Deus. E ela dava sempre honras e glórias a Deus. Porém, quem conhece, quem sabe, do coração de cada um é Deus. Então, muitas das vezes a pessoa está nessa religião por um tempo. Mas vai chegar um momento que ela vai ser resgatada. Deus sabe do nosso futuro. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe aquele que vai aceitar a palavra e vai se converter. Então, nós não podemos pré-julgar. Agora, é claro, não podemos praticar e nos juntar para fazermos atos que são contrários à nossa fé, à nossa crença e à palavra de Deus. E para finalizar aqui, ele fala que seria ecumenismo. Mas não vejo dessa forma se a coisa foi feita como eu disse. Se você não ceder naquilo que a palavra diz. Ecumenismo é quando uma religião cede de um lado, a outra cede do outro e a outra cede daquele outro para juntar e fazer um bolo. Aqui não. Se, poxa, o irmão lá, o amigo, o irmão cristão católico, ele quer, ele quiser gravar uma música, por exemplo, comigo. Olha, a gente pode gravar uma música cristã bíblica. Não tem problema nenhum. Eu não vejo assim, dessa forma. Eu tenho amigos católicos, inclusive nas minhas músicas tem participação de músico cristão católico tocando algum instrumento, né? Então, assim, isso a gente tem que tratar com um pouco mais de sabedoria e com amor, né? Com amor. Bom, então eu vou ficando por aqui, galera. Eu queria só comentar e falar com vocês um pouco sobre isso, porque eu fiquei incomodado a falar sobre essa questão. Mas eu peço aí que vocês deixem um comentário de vocês sobre o que vocês acham, né? Ninguém aqui é dono da verdade. A gente apenas coloca as nossas ideias, nossas opiniões. Mas quem sabe de tudo é o Senhor, nosso Deus, é claro. Fiquem com Deus aí, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Saudações. Tchau.